Então pessoal, cuidado com caixa misteriosa ou universo das caixas, né? Então cuidado para não cair no golpe aí, vou mostrar o vídeo para vocês. Aqui ele está dizendo que é 50% de desconto. Você compra uma caixa que vai vir tudo isso aqui dentro. Se não vier pelo menos o que você gastou, vem produtos no valor que você gastou, tá? Então 117 de 237, você pode comprar até 3 caixas por 257. Mas se você comprar 3 caixas, pessoal, eu vi relatos na internet, que só chega um pacotinho com fone de ouvido que não custa 3 reais e relatos são verdadeiros. E o pior, eu já fui clonado, tá? Sem comprar, fui clonado, meu e-mail, meu cartão eu tive que cancelar tudo. Cuidado, esses caras são golpistas. Mesmo o cara que faz o universo das caixas, é o dono. Ele finge que é um cliente comprando e abrindo, tá? Então não caia no golpe da caixa, eu vou botar depois aí mais para vocês verem. Então ele coloca aqui uma caixa, você compra duas, compra três. Se você comprar três, é a mesma coisa que você comprar uma, tá? Porque só vem um pacotinho de plástico com um fone que custa 3, 4 reais. Então você vai ser lesado aí em 437. Aqui eles faltaram promoção, 257, mas o valor é isso aqui. Muita gente pagou esse valor por três caixas. E o que que acontece? Olha o golpe aqui, pessoal. Eles falam que o produto é enviado em 48 horas. E eles fazem CNPJ direitinho, o WhatsApp deles, papapá, certo? Sendo que o produtor vai chegar depois de cinco semanas. Então 48 horas ele te dá um rastreio. Essas cinco semanas que vai demorar meses ou até muito mais que cinco meses, não dá tempo de você trocar mais o produto, tá? Porque você só tem sete dias para fazer a troca quando você compra por internet. E mesmo assim ele já diz aqui que eles não trabalham com devolução, porque você está comprando algo que você não sabe. Então é surpresa. Mas o golpe desses bandidos do universo da caixa é que ele promete que se você gastar esses 400, vai vir produtos com o valor desse produto. Mesmo que não venha. Você sabe que não vai vir, né? Smartphone, tablet, TV, não vai vir nada disso. Mas você espera vir coisas no valor que você pagou. Pelo menos metade, né? Então você pagando metade, pessoal, você sabe que eles têm que faturar. Então viram metade, tudo bem. Mas o problema é que você gasta 400 reais e eles mandam um fone de que vale no máximo três, estourando cinco reais no camelô. Então são golpistas, cuidado. Vou te mostrar o dono aqui do universo das caixas. E ele faz com que ele estivesse comprando. Mas na verdade ele deu mole. No outro vídeo ele se apresenta como dono do universo das caixas. Então cuidado, tá, pessoal? Golpista canalhas. Esse cara aqui, pessoal, tem vídeo dele abrindo a caixa como se fosse um comprador, tá? Aqui ele já se mostra como um dos donos. Fraude, tá, pessoal? Esse cara é um picareta. Tinha que ser preso esse cara aqui. Canalha. Tinha que ser preso, né? E o pior, pessoal, que isso aqui você procura aqui, não tem. Isso aqui só entra como se fosse uma vieta, tá? Aqui o cara conseguiu gravar. Mas só entra a vieta. Eu não sei como o YouTube deixa esse tipo de vídeo acontecer. Tem um vídeo dele? Chama bebê pra babaca. Esse cara é mó mentiroso, tá, pessoal? Golpista. Tinha que ser preso. Preso. Aí, pessoal, olha o que vem. Pagar quase 400 reais pro universo das caixas. Eles mandarem um fone que não custa nem 5 reais. Cuidado, tá, pessoal? Universo das caixas, caixas misteriosas. Fraude. Esse cara aqui, ó, picareta, ó. Tem que ser preso. Preso. Pior é o YouTube que deixa ficar no ar. Olha, pessoal, o que é que vem do universo das caixas, pessoal? Um fone que não custa nem 5 reais. O cara vai pagar quase 400 reais. Pessoal, o universo das caixas, pessoal, não compre. E eles ainda falsificaram, tá? Tá dizendo que eu comprei sem nunca ter comprado. Apareceu meu cartão, meu e-mail, e eu nunca fiz compra neles. Nunca. É 89,90 ou acima disso. Aí. Eles acham que isso aqui custa 89,90? Mas. Só na casa deles lá, né? Tem pagado o carro, então, esse fone. O nome não é, né, galera? O pessoal tá fazendo um negócio, o pessoal copia as coisas. O pessoal vê as coisas lá nos Estados Unidos. Vê aí fora, né? Pessoal, esse fone aqui não custa nem 5 reais, tá, pessoal? Não custa 5 reais. E relatos das pessoas lá são fake. Tá? Ele achou que era uma caixa, na verdade, era um gelopinho, tá? Olha, vai vir isso aí pra você. E se você comprar duas, três caixas, vai vir só um produto também, tá? Então, não care. Olha aí. Estou correndo aqui só pra vocês terem cuidado, tá? Porque são golpistas. Bandido, tá? Ele falou que é 7,90. Na verdade, esse fone não custa nem 5 reais, tá, galera? Então, cuidado. Ele pagou 89 e deu sorte. Tem gente que compra 3 caixas, 4 caixas e só vem 1. Por quê? Porque ele só coloca um código de barra. Ele só coloca um código de rastreio. Então, você compra 4, 5 caixas, mas, na verdade, só vem 1. Não compre, tá? Furado. E a gente tem que desmascarar esses filhos de uma árvore bandidos. Canaga, golpistas. Eu acho que essa aí é a maior... E a gente tem que desmascarar esses filhos de uma árvore bandidos. E a gente tem que desmascarar esses filhos de uma árvore bandidos.